Nossa, tá escuro aqui. Será que cortaram a luz? Hein? Bom dia! Alô turma! Bom dia! Bom dia! A gente brinca, a gente faz farra, mas ó, dá uma dor no coração falar assim do nosso querido e amado Vasco. Ô Vasco! Ô presidente Alexandre Campelo, eu espero que o senhor possa nos dar uma posição do que aconteceu e a gente acredita que alguma coisa possa ter acontecido. Não pode passar em branco. Eu relutei muito em pensar em fazer isso, eu sei que o torcedor fica muito chateado, mas a gente precisa falar, a gente precisa fazer alguma coisa. Uma vergonha, a notícia dada pelo companheiro Felipe Rocha, do diário Lance, que sempre nos dá crédito e aqui a gente faz o crédito de que o Vasco ficou sem luz. Muito triste. O Vasco teria que pagar a conta de julho em agosto, 12 de agosto. Aliás, eu queria entender um pouco isso. Quem é que já não teve atraso de conta? Luz principalmente. Ah, vai pagar num dia, demora 20 dias pra pagar? Não é motivo de corte. Se o Vasco não pagou no dia 12 de agosto e teve a sua luz cortada no dia 2 de setembro, não completou um mês. É muito estranho isso. Eu acho que alguém tem que dar uma explicação. O que não pode é o Vasco mais uma vez ficar exposto a esse ridículo, a luz voltou, beleza, foi pago. E a única pergunta que se faz, por que não pagou antes? Por que esperar estourar a bomba pra poder pagar? Mas também a gente tem que entender. Será que tem alguma coisa aí por trás? Tá esquisito, hein? Menos de um mês de atraso já cortar luz? Eu pelo menos nunca vi. Mas vamos então falar do futebol, que pelo menos está iluminado nessa quarta-feira. Os meninos da base subiram e devem ser boas novidades, talvez, pro jogo de sábado contra o Bahia. Figueiredo Centrovante, Gabriel Peck, Caio Tenório e Caio Magno subiram, estão incorporados, porque nas ausências aí do Richard, do Tales Magno, o técnico Vanderlei Luxemburgo não tem muitas opções. Pode ter o Cleiton, a gente vai falar já já, mas esses meninos podem ser a solução. Olha, eu particularmente gosto muito de um garoto, chama-se Gabriel Peck. É um atacante canhoto, rápido, joga pela direita, joga pela esquerda, é meia, bate na bola como poucos. É um talento, o menino veio de Petrópolis. Eu tenho uma relação muito próxima com o pessoal de Petrópolis, já tive um projeto social em Petrópolis, de um clube de futebol com meninada, com garotada. Foi muito bacana, algo social que me engrandeceu demais durante quase três anos. E lá tive a parceria do Leandro Américo, o Leandro Micão, que hoje trabalha inclusive no Rival, porque é muito capacitado, revela muitos meninos da base. Eu fiz questão de ligar para o Micão e disse, Leandro, Gabriel Peck, você conhece? Ele, pô Flávio, conheço muito. Você poderia me dar um depoimento? E ouça só o que disse um dos maiores reveladores de talento da cidade serrana em Petrópolis sobre o nosso talentoso Gabriel Peck. Tudo bem, Leandro? Grande abraço, meu amigo. Fala, Flávio. Beleza? Cara, então, o que eu posso falar do Gabriel Peck? Primeiro, né, cara, ele é mais um jovem talento que sai de Petrópolis e consegue chegar no futebol profissional. E ele, desde novo, sempre foi muito acima da média em Petrópolis. Ele jogava a produção no Palmeiras, no campo, no Carangola. Ele disputou agora recente aí, uns três, quatro anos atrás, o Copa Zico foi artilheiro, foi destaque. Todo ano que ele disputou ele foi artilheiro, entendeu? Então, ele sempre foi muito à frente dos meninos da idade dele na cidade. Tanto que ele saiu cedo, ele já construiu uma carreira longa no Vasco. Assim, ele só subia às vezes para jogar os jogos decisivos. E ele sempre era, pô, fazia muita diferença. Família boa, todo mundo estudado, cognitivo bom, entendeu? Tem estrutura familiar, assim, tem tudo para fazer uma carreira longa no Vasco. Tem tudo para... Para... Assim, dar retorno técnico e financeiro ao clube, entendeu? Porque ele é um garoto que foi preparado para isso. Só que tem um bom staff, assim, os pais bons, assim, presentes, entendeu? A própria família já teve atleta. Então, assim, eu acredito muito nele, acredito muito no potencial dele. E ele tem uma qualidade incrível, vai ser de bola, né? A bola parada dele é diferenciada, vamos ver. Ele é aquele meio aqui de velocidade, pode fazer aberto também, enfim. Foi excelente a subida dele para o profissional. Bom, o time... A gente espera que o Gabriel Peck possa, de repente, até jogar o Figueiredo. Sei lá, o Wanderlei é corajoso. O time tem o seguinte. Fernando Miguel, Pikachu, Oswaldo Henrique, Zuliano Castanho deve voltar à zaga. E aí, na lateral esquerda, uma dúvida. O Danilo Barcelos agradou. Mas, de repente, até pela ausência do Thales Magno, o Bahia tem o Nino Paraíba, que é um lateral rápido para burro. Henrique pode entrar na esquerda. Danilo Barcelos pode entrar numa segunda linha de quatro. E aí, o Vasco jogar naquele esquema 4-1, 4-1. O Rossi faria aí a segunda linha, com o Marrone jogando mais à frente. E no meio, Raul e Marcos Júnior. É uma opção. E o Andrei ou o Lucas Mineiro jogando como primeiro volante. Aqui, especulação. O Wanderlei vai começar a treinar hoje de tarde. Uma possível escalação. Pode pintar num menino desses? Pode. Pode jogar num 4-3-3? Pode. Pode jogar com o Andrei ou um volante qualquer. Pode jogar com o Raul e Marcos Júnior. Rossi, Marrone e um menino na frente? Quem sabe? O Wanderlei vai começar a moldar esse time. O que ele vai buscar é um novo batedor de pênalti. Porque o certo é que o Pikachu vai dar um tempo na questão da cobrança de pênalti. E provavelmente está aí entre o Oswaldo Henriques, o próprio Danilo Barcelos. O Andrei também é um bom cobrador de pênaltis. Raul, o Marcos Júnior. Enfim, todo mundo vai treinar. E o homem, o professor, vai definir quem será o cobrador de pênaltis já a partir de sábado. Quem vai participar? E olha, não duvido não. Se estiver inscrito no BID, mas vai participar do treino de hoje, é o Cleiton. Se estiver inscrito, pode ir para o jogo e pode até jogar. O Cleiton vinha treinando bem no Atlético Mineiro, um dos motivos da dificuldade da liberação. E ele pode ser uma opção. Ele vai ser apresentado amanhã. Hoje ele treina com o grupo, mas amanhã ele vai ser apresentado. Está se esperando a volta do Mário André Mazzucco da Europa, da Inglaterra, onde ele esteve apresentando e levando o Tales Magno. CBF, CBF. Eu não vi repercutir isso, não. CBF tem que mandar alguém com o menor. Menor viajar sozinho não é legal, não. E o Mazzucco vai voltar da Europa e aí vai fazer a apresentação oficial do jogador. Vamos então mudar de assunto, que é um assunto muito legal. Alexandre Almeida, o nosso homem dos números, também viaja atrás dos ídolos do Vasco. Ele esteve no Maranhão com o Roberto Dinamite. Você está vendo aí as fotos. Uma homenagem muito bonita de um projeto social que o Roberto Dinamite abraçou. E o canal Atenção Vascaínos foi lá. E tem um recadinho aí para o Bismarck, do homem que comanda o projeto social junto com a molecada. Manda daí, eu quero ouvir. O que vocês querem falar para o Bismarck? O Bismarck é o Carlito, com o nosso projeto Educando com o Esporte em Barreirinhas. Saudade de você, meu amigo. Espero que você venha nos prestigiar, como vê o Giovanni, como vê o Roberto. Estamos esperando a sua presença. Um abraço para o Esporte! Um abraço para o Maranhão! É isso aí, gente. Que você tenha uma ótima quarta-feira. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação. Sempre que tiver um vídeo, você vai ser avisado. Continue compartilhando com seus amigos, WhatsApp, grupos no Facebook. O canal Atenção Vascaínos está crescendo e crescendo a cada dia. E também acione as nossas redes sociais. Lá a gente dá notícia. Twitter, Facebook e Instagram no arroba Avascaínos. Uma ótima quarta-feira a todos vocês. Tchau, turma! E aí